Treinador Boa Vista FC de Timor-Leste considera clube roto e a motivação bot a cara lá com Boa Vista. Também sida sempre tal atenção e recada duelo. Boa Vista FC de Timor-Leste se rassou o sirene adversário Emanuel FC e rejogo oitavo finais taça 12 de novembro 2020. NB se realiza o estádio municipal dele sexta-feira semana. E a previsão? Claro que a Boa Vista é oportunidade boa, e o atuacatou para meus finais comparar o nosso adversário. Mas aí, Emanuel, o clube NB foi no final do jogo e a taça 12 de Timor-Leste e a competição do estatuto de segunda divisão. Enquanto Boa Vista Rássica é um clube gigante do Timor-Leste, NB Dadauné competiu a primeira divisão. Mas que não é, treinador Boa Vista FC de Timor, Miro Baldo-Bento, rejeita a torcer o sirene adversário Hometan Sorin. O clube NB Dadauné competiu a primeira divisão contra Boa Vista FC, sempre e a motivação contra Boa Vista FC de Timor-Leste. O clube NB Dadauné competiu a primeira divisão contra Boa Vista FC de Timor-Leste. O clube NB Dadauné competiu a primeira divisão contra Boa Vista FC de Timor-Leste. O clube NB Dadauné competiu a primeira divisão contra Boa Vista FC de Timor-Leste. O clube NB Dadauné competiu a primeira divisão contra Boa Vista FC de Timor-Leste. O clube NB Dadauné competiu à primeira divisão contra Bauta FC de Timor-Leste. Obrigado por assistir. Aplausos Obrigado.